Você que trabalha no campo sabe, o tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar. É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. A Caixa.